Estou embora! Ei moço, eu vou te esperar ainda! Estou embora! Rasta por... Tchess! 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 Rasta por... Não, e ele rindo no dedo? Rindo, rindo, rindo... Rindo... Pode ser vídeo, pode ser vídeo, amor E aí... O cara... Te bem! Tchess! 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 Aí Alexandre! Aí, o cara que é chefe de cozinha!